Vamos voltar a Brasília para saber de uma medida do Tribunal Superior Eleitoral que deve ser aplicada nos dias de votação durante as eleições. Ronaldo, com você. Sim, o Tribunal Superior Eleitoral proibiu por unanimidade a circulação de pessoas armadas nos locais de votação das eleições deste ano. O não cumprimento da decisão pode ser considerado crime eleitoral. De acordo com a resolução, quem tiver porte de arma não poderá entrar armado nas sessões eleitorais ou permanecer armado na distância de 100 metros do local de votação. A restrição atinge os chamados CACs, grupos de colecionadores, atiradores desportivos e caçadores que possuem registros legalizados de armamento e munição. Segundo a medida, apenas integrantes das forças de segurança que vão trabalhar nas eleições terão autorização para entrar armados, mas se forem liberados pelos responsáveis das sessões eleitorais. As regras estarão valendo 48 horas antes do pleito, durante o dia de votação e um dia depois do turno de votação. O descumprimento pode caracterizar crime eleitoral e porte ilegal de arma.